Separei umas piadas aqui que, meu Deus... É, pra se rachar. Pra se rachar, sim. Ah, eu quero me racharrachar. Prepara, não vai cair pra trás. Por que algumas crianças colocam açúcar no travesseiro? Porque elas estão com fome. É que se for uma pergunta óbvia, não tem graça. Tem que ir pro lúdico, né? Porque a piada é pro lúdico. Que que é? Pra ter um sonho. Essa eu achei ruim. Essa eu achei ruim. Essa eu achei ruim. Essa é muito ruim. Açúcar no travesseiro pra ter sonho. Essa eu achei ruim. O que o pastel falou pro outro pastel? Ah, que pastelão que você tá fazendo. Não tá vendo. Eles falaram, estamos fritos. Essa também não achei ruim. Estamos fritos. Essa tu gostou? Tu gostou dessa? Essa tu tá divertida? Ai, tô chorando aqui. Qual o nome do cachorro do tiranossauro? Cachorossauro. Na verdade, essa é a resposta mais engraçada que a resposta da piada. Que a resposta da piada é rex. Não faz nenhum sentido. Ai, a tua ficou cachorossauro. Ai, foi muito famoso cachorossauro. Eu gostei cachorossauro. Eu vou deixar cachorossauro. A próxima vez que eu fizer essa pergunta, eu vou falar cachorossauro. Beleza. E aí, gente? Tudo bacana? Deixei pra ti. Deixei pra mim? Deixei pra ti. Tá meio sem criatividade do que fazer. Eu deixei pra ti. Joguei um grito. Beleza, beleza. O que temos hoje? O que temos hoje? Oxe, meu Deus, mais um... Não sei se é fácil ou não se é fácil. Não sei se é fácil. Ei, vamos fazer. Vamos acreditar na nossa piada. Vamos acreditar na nossa piada. Isso aí não tá funcionando. As pessoas não tão gostando. Nos comentários todo mundo falou depois daquele dia que eu falei. Não vamos. Tão gostando sim. Eu não sei. Vamos acreditar nessa piada de se rachar-se. Tu é... Você acredita nisso? Todo mundo cai pra trás de risada com isso. Tu se acredita nisso? Sim. Então hoje é mais um dia de... Challenge! Me atrasei um pouco. Me atrasei um pouco e fiquei snobando ele. É que o fôlego meu não foi até o final. Mas é. Talvez a gente pare pelo fôlego. Não porque o Rafa falou que é ruim. Não porque é sem graça e todo mundo achar idiota. Talvez a gente pare porque a gente não é atleta e não tem um pulmão descente. Vamos doer quando fiz isso em mim. Hoje é mais um desafio, um desafio que faz TEMPO que a gente não faz esse canal. Faz tempo. Ai, aquele tempo, né, Gabi? Aquele tempo dos meninos sonhadores, Sally. Aquele tempo ingênuas, lutando por esse canal, Gabi. Lutando, querendo chegar em um milhão de inscritos. Ai, eu lembro, eu lembro. Tantas ideias inovadoras, tantos challenges, que eram feitos pela primeira vez e não pela terceira. Tu lembra disso, Gabi? Eu lembro quando a gente chegava com uma ideia de ah, Chubby Bunny. E a gente se achava horas a frio. Pensando em challenge. E hoje a gente vai fazer uma nova versão mais bonita, mais sexy, mais... Diz por ti, diz por ti. Não. Esse tu fala mais por ti. Eu tô a mesmíssima merda desde quando comecei. Gatas, não, Tais. Melhorou muito, melhorou muito. Olha, uma crítica que tu dá. Parabéns. Tá, o desafio de hoje é o desafio do Toca. Isso mesmo, e é muito fácil de entender. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Enquanto a outra pessoa tá com um fonezinho ouvindo absolutamente nada, a colega vai perguntar. Você troca essa coisa boa por essa coisa ruim? Ou troca essa coisa ruim por essa coisa boa? E a pessoa só pode responder SIM ou NÃO. Ou seja, tem a possibilidade de você comer um negócio gostoso. Ah, que delícia. Um creme de avelã com amêndoas. Ah, vou ler amêndoas. Ou então um negócio ruim que aí a imaginação da produção vai afirma. Os caras se puxam. Quando é pra ser ruim a produção se puxa que você nem se imagina. Vamos começar esse desafio logo? Vamos sim. Quem começa? Par. Um par. Um, dois, três, i. Par. Ganhei. Tu começa. Tá bom. Delícia. Ela já aceita. Ela nem discute mais. Ó. Pegaram o menor da loja. Ficou bom em mim? Ficou ótimo, amiga. Tá bem do teu tamanho. Pegaram o PP. Tá. Eu vou botar um... Tô apaixonado nessa mina. Quando ela... Gerarcaça. Pode ou cantar a música inteira ou não canta a pedaços. Ó. Toda durinha. Completamente durinha. Não mexe a coluna um centímetro. Devido a escoliose. Ó. A escoliose não permite ela rebolar. Vamos começar a zoeira. Rafaela, tu que escolhe. Tu que escolhe, amigo. Eu escolho aqui um bom e um ruim. Um bom e um ruim. Escolhe um bom e um ruim. E quando ela empina... Ó. Legal. Vai ser legal. Talitinha. Você quer trocar gengibre com papinha por um delicioso hambúrguer? Que claramente não é de hoje. Talitinha. 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 Eu quero muito este. É? Mas aí não é assim que funciona o jogo. Ou não. Eu quero muito este. Mas lembra que o jogo não funciona assim? Que se funcionasse assim, eu seria um jogo. Ou não. Sim. É um hambúrguer? Tem ketchup. Tem ketchup. Eu estou muito decepcionada. Tem ketchup. Bom, nem todos os dias são dias de vitória, né? Você, infelizmente, trocou o nosso gengibre com papinha por um hambúrguer que não é de hoje. Mano, não é de hoje mesmo. Gengibre desse tamanho? Tô vendo que não é de hoje. Mas gengibre desse tamanho? Papinha com gengibre. A produção se puxou. Teve sorte. Famosa sorte. Vai comer quanto tempo? Não. Só para a gente poder se divertir. Poder um refriginho. Tá, vamos lá. Caletinha. É o Rafinha que escolhe. Pegando quem? As muchachas. Cerveja de lata. Pegue lá de mão. Amiga, você quer trocar sardinha com goiabada por uma pizza deliciosa? Quê? Sim ou não? Sim ou não o quê? Sim ou não? Sim ou não o quê? Sato! Ah, sem graça. Você quer o bom? Tá ruim. Cara, Gabi. Se ferrar com isso aqui, ia ser muito legal. Ia, mas... Amiga. Gente, mas é que isso aqui é o bom? Eu não entendi. Claramente, ó. De outra vez. Pode comer. Pode comer. Tá gelada, mas vai. Claramente de outras regiões, outras épocas. Meu, eu queria ter te visto comer sardinha com goiabada. É, amiga. Não tem o negócio do líquido pra dar uma olhada na garganta? Tem, não tem, não tem? O relógio com casal. Talivers, você troca pra nós esse delicioso iogurte com cereja por essa torrada com bastante ario triturado. Será que você troca sim ou não? Tali? Sim ou não? Esse aqui já não dá pra hoje. É? Tem crush hoje? É. Mas a culpa não é minha. A culpa já não é minha. Ai, meu Deus. O que será que tu perguntou? Eu não sei. Eu não confiaria em mim. Não. Não? Poxa, amiga. Ah, é. Não, peraí. Tá certo? Você quer trocar isso aqui? Não. Amém, Jesus! Salvamos um dente. Ai, glória a Deus! Salvamos um dente. Salvamos um dente. Dente. Ai, gente, mas isso aqui parece tão ruim. Eu pensei que ia ser ruim. Cara, o cheirinho disso é muito bom. Ah, quer? Não. Cara, isso aqui deve ser gostoso, sabia? Amiga, mas é que tem quatro quilos já. Pão coalho. Pão coalho. Amiga, mas é que tu tá acabando com o desafio, porque tu tá falando que tudo é bom. Ai, já pensou? A grande salário, minha filha... Eu não sei, gente, se amando. Suando. Suando? Que nojo um pouco. A cereja... Ela tá no 15, tá suando ainda. A cereja do bolo. Odeia a cereja, ó. Que ruim. Ó! Miga, come esse iogurte. Pode pra nós. Culeirada de iogurte. Olha o piririque, vai me dar isso aqui? Pronto, matou. Matou, matou, matou. Eu já estou com as delícias aqui, hein? Amiga, o que tu acha que ela vai dizer sim ou não? Vai dar pra lá. Vai dar pra lá. Ela vai falar não. Tá. Ai, ela foi tão indecisa. Amiga, você troca esse delicioso pêssego com o Gorgonzola por esse macarrão... Esse é bom? Um delicioso macarrão. Dimeira, original. instantâneo com molho branco? Sim ou não? Miga! Três anos depois, né? Oh, Deus! Oh, Jesus! Adivinha qual é o bom? Eu acho que o bom pra ela vai ser esse, porque é péssimo, porque ela gosta com a gozona que ela gosta! Mas esse é bom? Esse é bom? É, macarrão com molhos brancos, né? De sério ali! É sério, gente? Que esses dois são mesmos? Foi classificado com bom e ruim! Foi classificado? Chegaram a esse ponto! Esse é bom? Esse é ruim? Ah, os bichos têm cada sacada, né? Não! Não? Tô mais feliz! Pêssego com gorgonzola! Eu juro que eu tô mais feliz! Ainda bem que eu não peguei esse, então! Pêssego com gorgonzola! Tem que morder os dois juntinhos, ao mesmo tempo, simultaneamente! Tô feliz, eu juro que eu tô feliz! É, eu sei! Se eu tivesse que comer isso aqui, eu tava pior, eu acho! Então, bom virou ruim, pagamos tudo, tá! Combinha! Ah, velho! De forma que combinha! Ah, os caras se puxaram, então! Uma bomba real! Ai, mentira! Ai, que ódio! Descobriu os miguari! É, porque esse aqui tava pesado! Ei, Rafinha, sabe que eu te amo, né? Ah, me deram gorgonzola! Ai, cara! Vocês não viram a cara do Rafa! Me deram gorgonzola! Ele tava assim, ó! Ah, vou pegar um... Gente, mas é que... Gorgonzola com pêssego, isso é um nojo! Ah! Ei, ô Rafinha, sabe que eu te amo, né? Tá, sei! Escolhe umas coisinhas bem boas pra mim! Vou escolher uma coisa boa, tá? Isso! Escolhe uma coisa boa! Tá, tá, isso! Isso, vai! Eu vou mandar o gravim bater! Olha! Se puxaram na parte do ruim! Na parte do ruim vieram realmente a se puxar! Que é beterraba em conserva, é isso! Beterraba em conserva com doce de figo! Ou seja, são duas coisas que por si só, separadas, já são uma merda! Aí juntaram e realmente ficou pior! E tem outro que é o biscoitinho que parece uma delícia, chocolate caseiro, parece realmente muito gostoso! Thales, será que você troca esse delicioso biscoito que possivelmente tem um recheio, a gente não sabe, né, Rafa? Tem uma cobertura de chocolate, caseira, parece gostoso, biscoitinho de vovó! Por esse treco de beterraba, que tá com bastante ó, bastante oleosidade ali, que eu não sei nem o que é isso, tem um líquido junto ali, nojento! Ah! Será que você troca, Thales? Será que você troca? Senhor não! Senhor não! Senhor não! Senhor não! Senhor não pra nós! O que é isso em cima? Posso falar? Pode! Doce de figo! Ah não! É! O doce de figo por si só, já é ruim! Mas aqui embaixo tem beterraba! É! Daí é contigo! O que tu acha? Sim! Ah não! Ah não! Ah não 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 não! Ó, esse aqui eu vou até pegar, porque esse aqui pode ser que agora... Ah não! Esse aqui tem! Ó o tamanho do Samu! Ó! Ó o tamanho do Samu! Ó o tamanho do Samu! Gente! Foi! Ah não! Ah não quero! Fica caboquinha no Samu! A dica que eu te dou é ficar caboquinha no Samu! Não! Não! Solta o Samu! Solta o Samu! Posso soltar já? Pode! Solta o Samu! Ó! De teu tempo! Soltou o Samu no teu tempo! E vai na fé! Ah não! Aviãozinho! Tá fazendo aviãozinho! Aviãozinho! Com beterraba e conserva e dor de filho! O que você tá fazendo aviãozinho não? Ah! Perguntou de novo eu vou dar direto! Perguntou de novo eu dou direto na boca! Tu vai pousar! É! Eu acho que não combina com beterraba! Tu vai! Eu não vou! Eu não concordo! Eu não concordo! Eu não concordo! Vamos conversar sobre isso aí! Tem que ter um problema! Vou pegar só um pouquinho do caldo! Meu Deus! Eu vou até comer mais rápido! Turbulência! 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 Estamos pousando! É congonhas! Machiga pra nós! Movimentos! Tem que comer! Movimentos! Movimentos! Quer mais doce de figo? Olha isso gente! Pega o Samu! Não! Não! Sem Samu gente! Não é pra tanto! Não é pra tanto! Come então Rafa! É que a beterraba não combina! Não! Estamos precipitando! Você tá falando um negócio sem saber como é que o doce de figo não combina! Tadinha! Vai aqui! Aqui! Fechou! Demais! Me dá um grave e bate mene... Gente! Isso aí! Ele encostou no iogurte grego! Ele passa reto! Incostou no iogurte grego! Não! Assim, não é a coisa mais horrível do mundo! O que eu tu fez esse escândalo não é a coisa mais ruim do mundo! Meu Deus! Vai! Raffinha! Escolhe um bem bom! Agora, vamos matar pau! Que telícia! Delícia!!! Olha o que temos aqui, né, Rapinha!? Olha o que temos aqui!!! Essa é a mais esperada do vídeo!!! Nós temos... Vira pra lá!!! Nós temos biscoito com creme de avelã E nós temos ração de dog com flocos!!! Ah, que delícia!!! Miga, você quer trocar a ração de dog com flocos Por um biscoito com creme de avelã em cima!? Vai!!! Deu!!! Sim ou não!? Sim ou não!? Sim!!! Sem graça, meu!!! Nossa, me livrei de uma que deus é mais!!! Você sabe o que é isso? É ração, né!? De dog com flocos!!! Com flocos!? Com flocos!!! Por que eu vou dar flocos!? Tu vai comer isso!? Por que!? Eu falei... Ai, é mentira, né!? Mentira!!! Ai, eu só lutei!!! Que engraçado!!! Ai, que idiota!!! Ai, que sem graça!!! Tu vai comer biscoito com creme de avelã por cima!!! Miga, não é pra tu ficar feliz com ele, né!? Ah, pega essa amizade!!! Pega!!! Olha!!! Eu tô sempre com o prato!!! Eu tô sempre com o prato!!! Sem graça!!! Eu tô com o Gabriel Fernandes!!! Avisa que vai pra lá!!! Temos aqui dois exemplares da cozinha brasileira. De um lado, é... Não sei qual é o nome disso. O que é isso aqui? Que é pra ser o bom? Temos aqui deste lado, é... Um prato típico brasileiro. Pedacinhos de frango empanado. Que não são, assim, de frango mesmo, na verdade. Com o ketchup, que é um negócio que a Thaly gosta. Thaly ama ketchup. Tô torcendo pra ela nesse momento, tá!? Gente, isso aqui deu tão errado. Isso aqui eu acho que até é um crime, na verdade. Que é feijão branco com calda de morango. Será que a Thaly troca pra gente a ciguaria, que é um feijão branco com calda de morango? Por esse frango empanado com ketchup? Será que ela troca? Será que não? Thaly, eu me caguei toda. Diga, ah, eu tô com medo disso. Eu me caguei toda. Eu me lambutei. Isso, eu quero muito isso. Mas sabe que a Gabi explicou o jogo que não é eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho que falar assim ou não? O que é isso, gente? Feijão branco? Feijão branco. Com calda de morango. Ah, não! Não, 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 Rafinha, por favor, o que que ela disse, Rafa? Ô, gente, quem puder escolher rápido, porque infelizmente tá vazando a calda... Ei, dá uma dica, sim ou não? Não vou te falar nada. Miga, é que tá vazando a calda em mim, se tu puder rápido... É só segurar com a coordenação, ó. Não, mas é que tá aqui na mãozinha, daí eu não tenho o que fazer. Daí eu não posso fazer nada. Ei, uma dica pra mim, sim ou não? A dica que tem que ser com o de sim ou não? Não! Não, 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 não. Sim! Peraí que eu vou pegar a colher, a colher. Pega o pano também. Ai, eu não quero com ra... com... Eu não quero com calda de morango. É que não tem escolha, né, amiga? É, amiga, tem muito o que fazer daí. É que se tem calda de morango, tem que comer calda de morango. Não, mas é que eu não quero. Gente, alguém pega essa calda? Não, eu vou comer daí, eu vou comer daí. Ai, não, feijão com calda de morango não. Depois eu posso comer um desse e guardar pra mim? Pode. Vai, amiga! Eu pensei que era molho de tomate. Eu ia falar, ah, então beleza, sabe? Mas é calda de morango, mano. É que se fosse molho de tomate e feijão não seria ruim, né? Seria molho de tomate e feijão. Então seria bom. Aí é mais calda. Ai, tá, 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 tá. É mais calda. Ai, Rafa, é ruim demais. Ai, tá bom, ai, tá bom. Ai, o Rafa é meio ruim. Ai, MC. Ai, Rafa. Ai, Rafa. Ai, só dois baguinhos, só dois baguinhos. É, que não aparece por quê? Vai, amiga. Bah. Não cheira não, que é pior. Ai, não dá. Olha, o feijão era enlatado, que não se eu parava de pressão ali no episódio. Isso eu já imaginava. Ele tava fora da gelada. Miga, para de estrigar o fraganito aqui. Ah, não, galera, não. Isso aqui é bem recuso. Miga, nós todos sabemos que isso vai acontecer. Ai, que nojo, cara. Calda de morango é sacanagem. Não combina. Não, fala isso. Tem que provar. Não fala sem provar. Tem que ter um problema. Não fala que não combina sem provar. Ai, derramei no meu pé. Ela tá de meia. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Tá ali o Samu. Engole, tem que engolir. Ai, gente, posso botar um? Pode, 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 pode. É, de quem não me quiser a mão, coração não é mais mal mudado. Melhorou? Tá gelado. É que até os bons são ruins. Já preparou? Até os bons são ruins? Não tem nenhum bom, bom, bom mesmo. Mas os bons são ruins também. Bem ruins. Como é que vai fazer pra tirar esse gosto da boca agora? Só no sangue neurótico. Gente, segue aí com delícias. Miga, você quer trocar uma mãozinha inocente, delícia, saudável, com um patê de fígado em cima, por uma banana? Ah, o que é uma banana, né? Com doce de leite? Ah, doce de leite é ruim, né? Sim ou não? Miga. Que que é isso, gente? Sim ou não? Não, depois a gente vai conversando. Sim ou não? Tempo. Só quero saber o que é isso aqui. Depois você sabe. Depois você sabe? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou não? Ah, parece que é princesa. Parece que princesas também erram. Parece que princesas também erram. Você foi princesa, obrigada, amiga. Porque tu vai comer um delicioso mamão com um patê de fígado. Ah, não. Aham. Gente, mas isso aqui não é patê de fígado há três meses, né? Porque isso aqui é um negócio. Isso aqui parece um dedo. Eu pensei que era um totô. Eu achei que era um totô. Eu falei, pô, a galera se puxou, pegou um totô na rua. Tá parecendo um dedo. Sabe o que que tinha aqui? Banana com doce de leite. Eu tô vendo? Porque eu sei que tu ama muito. Ai, tu tá... Tu tá zoando pra minha cara. Por que tu tá mal hoje? Tu tá mal hoje. E eu tá mal hoje? Hum... Só nomeou, mas... Vai, amiga. Vai. Vocês querem, vocês querem? Vai assim, ó. Vai assim, ó. Caraca, Manu. Ei, não vale chamar o chamu. Não vale. Tem que engolir que tá de te engolir. Ninguém mandou pegar o... É, ninguém falou que era o Manu inteiro. Eu acho que eu vou vomitar daqui a pouco. Se puder acabar o vídeo, eu agradeço. Não, eu curto e compartilho. Antes dela vomitar, tá, gente? Ó, eu sei que eu quero que a galera ficou de leite. É sério, eu tô falando sério. Pode meter bala aí, Rafa, que eu sei que tá afim. Quando eu falo que ela vomita, eu vomito mesmo. Curtam esse vídeo, tá? Chamar o Shabu aqui pra Gabi. Tem gente que... Ah, não. Não, 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 calma. Gente, se inscrevam, tá? Beijão, tchau, tchau. Ah, comenta aqui embaixo que challenge vocês querem que a gente faça, tá? Mais vezes. Beijão, queridos. Quarta-feira tem vídeo novo. Até mais. Redes sociais! Miga! Acho que a Gabi vai... Miga, amiga. Acho que a Gabi... Ei, amiga. Acho que... Ah, era só... Meu Deus, ela vomita com tudo, mano.